Luísa deixou o carro na garagem. Agora só usa o transporte por aplicativo de celular, porque a gasolina ficou cara demais. Estou até pensando num projeto futuro de abrir mão do carro totalmente, porque a economia vai ser boa. Em Goiânia, onde a Luísa mora, a gasolina custa R$ 4,85, a terceira mais cara do país. Atrás apenas de Rio Branco, no Acre, e do Rio de Janeiro. Agora em Júlio está fazendo um ano que a Petrobras passou a reajustar os combustíveis de acordo com o custo internacional do petróleo e da variação do dólar. De lá para cá, a gasolina aumentou em média R$ 1,00, de R$ 3,55 para R$ 4,55. No mês passado, houve 10 quedas de preço nas refinarias, mas aqui no posto quase ninguém notou. Não acredito e não percebi nada disso, infelizmente. Pelo contrário, a gente está vendo cada vez mais aumento. Julho já interrompeu a sequência de quedas. O mês começou com um aumento de 1,16% nas refinarias, já percebido pelo consumidor. Quando eles anunciam lá num dia, no outro dia já está aumentando aqui nas bombas. Bem desfavorável para nós que somos consumidores. Obrigado.